Quero falar com você hoje sobre um assunto que todo mundo gosta Dinheiro, abundância, prosperidade e como fazer para isso fluir pela sua vida Olá pessoal, aloha! Continuando com os nossos vídeos das séries pelo mundo aqui na ilha de Kauai, no Havaí Quero compartilhar com você mais um aprendizado que foi muito bonito nessa nossa estada aqui O aprendizado da abundância Vou primeiro te contar o que aconteceu e depois te contar como que muitas vezes isso aconteceu na minha vida Bom, estávamos aqui num grupo de retiro e a gente foi fazer uma prática, uma série de orações Numa sessão com um dos meus professores espirituais, o Howard Wells E éramos um grupo assim pequeno que marcamos um horário com ele, pagamos o valor da sessão dele Estávamos lá quando apareceu uma pessoa completamente desconhecida do grupo e pediu para assistir a nossa sessão Bom, talvez alguém do grupo tenha achado aquilo esquisito Pô, a gente pagou para estar aqui, temos um horário exclusivo Mas eu tenho um jeito assim que se eu sinto que está encaixando, eu deixo acontecer Então eu disse para a moça, fique à vontade, pode assistir a nossa sessão, não tem problema E ela ficou ali no cantinho, quietinha, assistindo uma moça aparentemente simples Vestida de camiseta, uma calça jeans, super normal Bom, ela compartilhou com a gente aqueles momentos, assistiu a sessão E então, por gratidão, nos ofereceu um jantar E falou, quero oferecer um jantar para vocês Marcou o horário, marcou o restaurante E então, todo o nosso grupo foi ao jantar que a moça ofereceu E qual não foi nossa surpresa? Porque era um restaurante super bonito, super chique Que servia comida orgânica E éramos um grupo grande, assim, umas 10, 11 pessoas Eu, minha equipe de trabalho, os participantes do retiro E o próprio Howard, o nosso professor Um grupo grande E a própria moça não veio Ela nos ofereceu como um presente Bom, foi um jantar delicioso Alimentos orgânicos, muito bem preparados Tudo muito bem servido, bonito E então, chegou a conta E a conta foi totalmente paga pela moça Mais de 600 dólares Quase 650 dólares Que ela nos ofereceu Por gratidão Por deixar fluir esse fluxo da vida Essa energia do dinheiro Bom, nós não pagamos nem a gorjeta do garçom Porque foi incluído na conta que ela pagou E todo mundo ficou, assim, tão admirado por essa atitude dela Que a gente parou uns instantes, assim, depois do jantar E, num sentimento de gratidão, falamos dela E oferecemos a ela a nossa alegria de estar ali E o nosso desejo de que ela seja muito feliz De que tenha na sua vida mais abundância Mais prosperidade Alegria, amor e tudo de bom Bom, essa moça, viemos a saber Tem acompanhado os ensinamentos de Howard Wells já há alguns anos E um dos ensinamentos dele é Faça as pessoas felizes Faça quem está ao seu lado feliz Seja essa fonte do fluxo da felicidade que existe na vida Porque absolutamente tudo é energia Tudo é energia Tanto a felicidade quanto o dinheiro também E você pode ser esse canal por onde esse fluxo de energia passa Se você é, é assim que o universo entende Tudo que você deixa fluir, o universo entende que pode passar através de você Muito bem, vou te contar agora minhas experiências Há muitos anos, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro E eu conto essa história, às vezes, bastante, porque ela é muito presente na minha vida Fiz uma viagem a trabalho para o Rio de Janeiro E daí eu fui hospedada na casa da pessoa que queria ali o meu serviço de terapeuta E essa casa era um apartamento De frente para a praia de Copacabana Então eu cheguei nesse apartamento e era um apartamento lindo Todo bem decorado, bonito, amplo, luminoso E eu fiquei ali hospedada Ela me conduziu até um quarto, abriu a porta e falou Este é o seu quarto E quando eu entrei, tinha aquela janela Linda, grande, que dava para a praia E o sol estava nascendo, era bem cedo de manhã Aquele sol batendo na água e areia Eu pude apreciar tudo isso E senti o meu coração feliz e aberto Que disse para mim mesma Nossa, eu mereço isso Eu estou vivendo esse momento aqui de plena abundância E eu mereço E sou grata por tudo isso Bom Eu tenho uma casa também E quando eu recebo pessoas na minha casa Eu tenho o mesmo sentimento Eu quero que a pessoa sinta aquilo que eu senti Quando fui para o Rio de Janeiro Então eu entrego um quarto bem arrumado Perfumado Uma velinha, umas flores A mesa farta Porque eu faço assim com que o universo A natureza O nosso Pai Celestial entenda Que eu sou um canal Por onde flui tudo o que é bom A energia da vida A energia do amor A energia da gratidão Da alegria E também o fluxo da abundância Porque se tudo é energia Eu quero ser esse canal Da melhor energia que há E a moça Que nos pagou esse jantar Maravilhoso Também é esse canal E assim ela entende Tenho absoluta certeza Que através dela Flui o fluxo Da abundância E da prosperidade Na forma da energia E da generosidade que ela é Espero que você tenha gostado Desse aprendizado Que compartilho com você E deixe aqui pra mim A sua história também Se você em algum momento Em algum ponto da sua vida Foi também Um canal Pra algo maravilhoso Passar através de você Quero ouvir sua história também E se você está curtindo O nosso canal Assine o nosso canal Acione o sininho de notificação Dê um gostei aqui no vídeo E deixo pra você Mais uma vez A mensagem de amor do Havaí Aloha This world Este mundo Is not as difficult As what everybody thinks Não é tão difícil Como o quanto as pessoas pensam We make it difficult A gente o torna difícil By indulging in negativity Por espalhar a negatividade If we will indulge In the positive Se a gente espalhar o positivo Life will be much better A vida vai ficar muito melhor Pra todo mundo E um dos segredos De ser bem sucedido Is always give everybody A good deal Give a little Dê um pouquinho Be generous Seja generoso And then everybody Will love you They'll never forget you Always buy from people They'll never forget you Share money with people They'll never forget you They'll never forget you They'll just love you Eles vão te amar Amém. Amém.